Com o lançamento de Dragon's Dogma 2, muitas pessoas têm se questionado se vale a pena jogar o primeiro game nos dias atuais. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Preparei para vocês uma análise sobre o primeiro game, dando aqui a minha opinião. E fica aquela dúvida, né? O jogo envelheceu muito ou vale aquele ditado de que é panela velha que faz comida boa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! E sim, meus amigos, se o jogo envelheceu ou não, é fato. É um jogo de 12 anos atrás e em termos visuais, nos consoles, o jogo passa mesmo aquela sensação de ser um jogo de PS3. As cores do jogo não são tão vivas, as texturas são mais simples, mas para quem está jogando no PC, consegue ainda chegar a uma resolução 4K, e consegue também baixar, e consegue também baixar alguns mods com texturas em alta resolução, que já dão uma nova cara para o jogo, tá? Deixando ele com aquela sensação de remasterização. Em termos gráficos, mesmo que você não jogue no PC, apesar de você sentir que está jogando um jogo de PS3, continua sendo bastante jogável nos dias de hoje, tá? E, interessantemente, é algo que você consegue abstrair facilmente, na minha opinião. Porque o jogo tem tantos elementos legais, que essa questão visual, que de um primeiro momento você pode se incomodar um pouco, é superada pelos outros elementos aí, que contribuem para a sua experiência ser bem interessante. Um ponto que pode se tornar uma barreira, e deixar alguns tristes, é a falta de localização para português e o Brasil. Atualmente, praticamente todos os jogos da Capcom chegam aí para nós localizados, né? O que não acontecia na época do PS3. Devido a isso, novamente, a versão PC tem vantagens sobre as demais, pois existe uma tradução para português, feita por fãs, né? Que é excelente, e quem puder utilizar vai gostar muito. No pior dos casos, se você tem dificuldades aí com a língua, as missões colocam marcadores no mapa, que te ajudam pelo menos a ter uma noção de que região vai ter a quest. Com isso, você pode jogar o game, mesmo que você não entenda alguns pontos da história. Se você está com alguma dificuldade, nada que uma pesquisadinha rápida ali no Google, no Google Translator, você não consegue ali fazer a tradução e seguir em frente, tá? As mecânicas de gameplay ainda são boas nos dias de hoje, e eu posso dizer para você que sim. Aqui está um ponto onde Dragon's Dogma brilha, o primeiro jogo, o segundo, certamente, vai manter essa tradição. Uma variedade enorme de gameplay com seu sistema de vocações e um vasto sistema de habilidades que cada uma dessas vocações aprende, tá? Permitindo o jogador aí testar vários tipos de estratégias de combate. E o combate é divertido, mesmo sendo um jogo de 12 anos atrás. Talvez o maior problema que você vai enfrentar é referente ao sistema de estamina do jogo, que realmente pega pesado com o jogador. O controle do seu peso é essencial. O gerenciamento da estamina é algo que acontece de forma constante por aqui. Talvez seja o ponto mais fraco do jogo. Quando falamos em detalhes, poderiam ter sido implementados de uma melhor forma. Mas ele é um jogo cheio de mecânicas e que não deixa nada óbvio para o jogador. Você vai ter que estar sempre testando, procurando formas de conseguir superar algum inimigo do qual está tendo dificuldade para tirar dano. Vai ter de testar diferentes tipos de dano, reorganizar sua equipe com seus peões e assim por diante. Ele tem uma boa gama aí de inimigos diferentes para que você enfrente, tá? Ele tem um conteúdo endgame também com inimigos ainda mais desafiadores. Então, meu amigo, fica tranquilo que você vai ter muito inimigo e muita coisa para aprender aí com o Dragon's Dogma, tá? Tem muitos segredos, coisas que os jogos atuais infelizmente não oferecem. Me entregam tudo de bandeja. Aqui não, você vai ter muito o que descobrir, beleza? Para quem quer comprar o Dragon's Dogma 2 no precinho, eu virei parceiro da nuvem, pessoal. E o preço deles, ó, está muito bom e você tem a opção ainda de parcelar. E se for jogar no PC, se for comprar nos consoles, você pode comprar os gift cards lá também. Sempre tem cupons muito bons, tá? Vou deixar para vocês aí na descrição. E para quem quiser a mídia física, vou deixar o link aí também da Amazon, que é a loja mais confiável aqui do país, tá bom? Dá uma olhadinha pegando aqui pelos links, você dá aquela moral para o canal. Leps, eu sempre vejo o pessoal falar mal do sistema de viagem rápida, né? Não tem viagem rápida, você tem que ficar andando pelo mapa. Isso vai ser um problema? Olha, pessoal, em alguns momentos, realmente você vai andar a distâncias bem longas a pé. Particularmente, se você é o tipo de pessoa que curte um bom actual RPG, acredito que isso não vai ser um problema para você. Especialmente se você estiver jogando o game sem pressa. Com tempo aí para ir cumprindo quests, enquanto anda por aí, você vai derrotando inimigos e isso ajuda bastante a cumprir várias quests do jogo. Alguns jogadores mais acostumados já aos sistemas de viagem rápida dos dias atuais, podem não se adaptar. Mas, para quem curte RPG e entende a proposta do jogo, acho que vai entender isso numa boa e vai procurar ser estratégico. Com a utilização dos Port Crystals, que são pedras que você pega dentro do jogo e posiciona em pontos específicos para que possam ser usadas como pontos de viagem rápida. Mas sim, essas viagens são parte interessante da exploração do jogo, visto que o gameplay tem uma variação de noite e dia e as distâncias longas que você vai ter que enfrentar, você vai ter que se planejar. Porque no meio de uma dessas viagens, pode ficar a noite e as coisas podem ficar bem mais complicadas, inimigos mais desafiadores e ameaças podem pintar pela noite, te pegarem de surpresa, ocasionando aquela morte inesperada. A trilha sonora do game é toda orquestrada e é uma mistura de fantasia medieval e dependendo dos locais, eles sempre colocam alguns tons bem tensos e com aquela vibe de épico. A Capcom sempre faz um trabalho espetacular aí na trilha sonora, mesmo o jogo sendo antigo, aqui a trilha sonora brilha, você consegue ver isso logo de cara, como não amar, por exemplo, aquela música no início do jogo ali no vilarejo de Cassard, essa música é estupenda. Ela passa perfeitamente a sensação de um vilarejo simples, ao mesmo tempo que exala a beleza da obra que estamos prestes a jogar, tá? Só pelo tema dessa música você já consegue ir entrando no clima e ver que Dragon's Dogma realmente é um jogo diferenciado. Falando um pouquinho do fator replay, durante a história existem várias quests que são temporárias, que dependendo do que você faz ou de suas escolhas podem ser perdidas. Isso traz um certo realismo para o jogo, como diz o próprio Tsuno, né? Dragon's Dogma é um simulador de fantasia, como o jogo não é longo demais, fazer uma nova jogada, testar novos estilos de vocações é algo natural. É algo que o jogador sente vontade de fazer ao zerar o jogo. São poucos jogos que dão essa vontade, né pessoal? Você acabou de zerar e dá vontade de continuar jogando, dá vontade de fazer um new game mais e tal. Fazer as coisas de formas diferentes, né? Então eu posso dizer facilmente que assim como a maioria dos jogos da Capcom, o fator replay em Dragon's Dogma 1 é algo muito forte. Monstros desafiadores e muito variados e também o conteúdo da expansão Dark Arisen contribuem bastante para que o jogador faça novas jogadas, explore coisas que não explorou nas jogadas anteriores e deixe seu personagem cada vez mais forte. Como eu mencionei, eu devo dizer que a expansão Dark Arisen é incrível. O level design da Ilha Bitter Black brilha, a Capcom teve um capricho enorme na quantidade de segredos espalhados naquele local, ao mesmo tempo que ela oferece batalhas ainda mais difíceis e que vão exigir dedicação e muito aprendizado dos jogadores. Você pretende jogar Dragon's Dogma 2 e não está com dinheiro no momento? Pretende esperar aí uma promoção? Saiba que não é obrigatório jogar o primeiro para entender o segundo, tá? O próprio diretor já disse isso com todas as palavras. São jogos independentes e eles têm as suas próprias histórias, mas eu diria que se você tem tempo disponível, é um jogo relativamente curto. Se você for focar mais na história, pouco mais de 20, 25 horas, eu acredito que você pode concluir. Porém, se você for aproveitar o máximo do jogo, fazendo muitas das quests, explorando tudo, se organize, pois o jogo vai te proporcionar muitas horas de exploração. Recomendo bastante e eu diria que é um dos melhores jogos de RPG de ação que eu já joguei. Será muito bom para o seu aprendizado e também para já começar Dragon's Dogma 2 com uma bagagem de funcionamento do jogo e também para entender as melhorias gerais que a Capcom vai fazer no segundo jogo, beleza? Esse jogo tem um selo Lapse de obrigatório para os amantes de RPGs de ação e também para amantes de fantasia medieval, tá? Um trabalho aqui incrível da Capcom. Eu realmente acredito que Dragon's Dogma tem tudo para se tornar um dos pilares da Capcom. Uma das franquias mais queridas pelos jogadores, mais vendidas, mais jogadas, tá? E de maior interesse em futuros jogos. E Dragon's Dogma 1 foi, sem dúvida alguma, importante para essa sequência, né? O Dragon's Dogma 2 que está por vir. Então, se você tiver condições, joga esse jogo. Tenho certeza que você vai curtir demais, tá bom? Deixa aí nos comentários, você que já jogou, recomendando para a galera. Vale ou não vale a pena, tá? Deixa a opinião de vocês, é importante. E você, pretende jogar, se tiver alguma outra dúvida, manda aí também que eu vou estar respondendo. Aqui no canal você encontra um vídeo completinho de dicas do Dragon's Dogma 1, que vai te ajudar tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Recomendo muito se você é iniciante. E já temos uma playlist do Dragon's Dogma 2, onde estou cobrindo tudo que está saindo do game. E vamos continuar cobrindo aí após o lançamento também, com vários vídeos de dicas, guias e tudo mais para ajudar vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho